Olá! Nesta videoaula, nós vamos aprender a tecer este ponto, que é o ponto puff em 3D. Ele fica agasalhadinho dentro dessas conchinhas. Eu estou ensinando este ponto porque eu postei uma foto na minha página com uma manta, muito uma manta, um chale de crochê nesse formato aqui, feito com esse ponto, que deixa a gente de queixo caído. Confesso! Fiquei muito admirada com a beleza da peça e por eu ter colocado a foto na minha página, muita gente pediu o passo a passo do ponto e aqui está. Esse ponto eu vi baseado em outros passo a passo, só que eram de artesãs estrangeiras, estavam em outro idioma, tinha polonês, tinha espanhol. A pessoa faz em português para a gente entender melhor, então eu estou atendendo o pedido de vocês, tá bom? É um ponto muito bonito e quando a gente começa a tecer, fica até admirado de ver a simplicidade que tem em tecer este ponto aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Uma boa aula para vocês! Para fazer a amostra, eu escolhi um fio, uma lã para bebê com tex 200, essa aqui é a lã mais bebê da Círculo, eu estou usando a cor número 214. E uma agulha de crochê de número 3, porque eu quero que o meu trabalho fique bem fofinho, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo um círculo com cinco correntinhas. Então, eu dou a laçada, vou tecer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, e vou fechar o círculo voltando a agulha no primeiro ponto e descendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, dentro desse círculo, eu vou começar a tecer o ponto puff. Então, eu alongo o fio que, a laçada que está na agulha, dou uma laçada, passo por dentro do círculo, vou lá atrás, trago uma laçada pra frente, alongo e deixo à espera. Mais uma vez, dou uma laçada, passo por dentro do círculo, trago uma laçada pra frente, alongo e deixo à espera. Mais uma vez. Mais uma. E mais uma. Eu vou ficar com um puff de cinco laçadas. Aí, eu dou uma laçada, passo a agulha, tirando todos os pontos que estão à espera, dou uma laçada e concluo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou tecer mais um puff desse aqui, ó. Dua laçada, passo por dentro do círculo, alongo e deixo à espera. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Dou a laçada, tiro tudo de uma única vez, inclusive essa laçadinha da correntinha, tá? Aí, eu dou um ponto baixíssimo e concluo esse ponto. Mais um puff. Então, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer mais um puff com cinco laçadas. Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Essa aqui já é a base que eu preciso pra fazer um chale no formato de triângulo, tá bom? Agora, eu vou virar o trabalho e vou pra segunda carreira. Eu venho aqui dentro desse espaço de três correntinhas e vou tecer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui um puff. Alongo a laçada, já é a primeira. Aí, eu venho, ó. Duas, três, quatro, cinco. E concluo o puff. Três correntinhas. Uma, duas, três. Mais outro puff. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu vou para o próximo espaço de três correntinhas. E vou fazer novamente esse leque de puff, tá? Ó, um puff. Um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas. E vou fazer outro dentro do mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Tá feita a segunda carreira. Agora, eu vou virar o trabalho. Volto para o espaço de três correntinhas da carreira anterior e teço um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer outro leque de puff dentro desse espaço de três correntinhas. Então, eu vou tecer. Vou alongar a primeira laçada. E um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas. E mais um puff de cinco laçadas. Pronto. Agora, dentro desse espaço de três correntinhas, eu vou tecer. Três correntinhas. Dou a laçada. Aqui, eu vou tecer um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Três correntinhas. E vou para o próximo espaço de três correntinhas e vou tecer um leque com ponto puff. Três correntinhas. Tem que puxar tudo, tá? Três correntinhas. Mais um puff desse lado aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Vamos para a próxima carreira. Eu vou virar o trabalho. E sempre vou começar com ponto baixíssimo dentro do espaço de três correntinhas da carreira anterior. E um leque com ponto puff. Esse aqui vai se repetir sempre, porque vai ser a borda do nosso trabalho. Três correntinhas. E mais um puff dentro do mesmo espaço. Agora, eu vou tecer três correntinhas. E vou preparar aqui uma conchinha usando estes dois pontos altos que eu teci na primeira carreira. Na carreira anterior. Então, como é que eu vou fazer essa conchinha? Eu vou trabalhar usando o ponto alto como base. Então, eu dou a laçada. Aí, eu passo a agulha nesse sentido pelo ponto. Ó. Vou tecer ponto alto. Vou tecer nesse ponto alto aqui, ó. Cinco pontos altos. Então, já teci um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tava aqui no alto da carreira e desci na base dos dois pontos altos que eu tinha feito na carreira anterior. Agora, eu preciso subir. Então, eu venho, vou trabalhar desse lado aqui, em cima desse outro ponto alto. Dessa forma. Dou a laçada, aí eu vou pegar dessa forma. Ó. Presta atenção. Tá de frente. Eu dou uma viradinha pra posicionar, passo a agulha por baixo do ponto alto. E aqui eu vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha como é que fica. Uma conchinha. Depois desses cinco pontos altos, eu vou tecer três correntinhas. E um leque de puff nessa outra borda do trabalho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecho o puff. Três correntinhas. E outro puff dentro do mesmo espaço. Pronto. Fica assim a carreira. Agora, eu vou virar o trabalho. Aqui na borda, eu vou repetir o mesmo procedimento. Ponto baixíssimo e um leque com ponto puff. Três correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas, três. Neste espaço de três correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto dentro do mesmo espaço. Agora, eu teço mais três correntinhas. E aqui, eu tenho a carreira anterior a esta da conchinha. Foi aqui que eu usei os pontos altos pra fazer o Vzinho. Eu usei o Vzinho, igual a esse, pra fazer os pontos altos e montar a conchinha. Neste espaço aqui de baixo, olha. Tem essa carreira. Eu venho neste espaço de três correntinhas. E aqui, eu vou tecer um puff. Com cinco laçadas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou dar a laçada. Tiro tudo junto e fecho o puff. Ele fica aqui, ó. Agasalhadinho no meio da conchinha, ó. Agora, eu teço três correntinhas. No próximo espaço, é só a gente tomar cuidado pra não ficar virando e errar a carreira, tá? O puff a gente faz na carreira anterior, a carreira que a gente terminou de fazer. Agora, esses Vzinhos é sempre nesse espaço aqui, olha, de três correntinhas. Não confundir com esse de baixo, tá? Aí, a gente vem nesse, igualzinho a gente fez aqui. Nós vamos tecer um ponto alto, três correntinhas. E mais um ponto alto dentro do mesmo espaço de três correntinhas da carreira anterior, olha. Depois, eu teço mais três correntinhas e um leque de puff dentro do espaço de três correntinhas. Aqui, sempre vai repetir esse mesmo leque. Pronto. Esse é o avesso. Agora, vamos ver direito do trabalho. Olha que fofo. O puff fica aqui dentro da conchinha que a gente fez de ponto alto. Fica bem bonito, né? E, daqui já dá pra gente observando a lógica do trabalho, olha. Aqui, eu tinha um Vzinho, né? Um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, fiz uma conchinha. Nessa outra carreira, eu já criei um Vzinho a mais, ó. Tem um do lado de cá e o outro do lado de cá. Então, a gente sempre vai aumentar nas laterais. Aumento o Vzinho pra preparar pra fazer a conchinha na carreira seguinte. Então, vamos lá. Aqui, no início é sempre a mesma coisa, fazendo um leque com um ponto puff. Três correntinhas e outro puff. Tá feito o leque, vamos ver o que a gente vai fazer nessa carreira. Sempre eu vou tecer três correntinhas depois do leque. Agora, eu vou ver o que que eu vou fazer. Como eu tenho esse Vzinho, esses dois pontos altos na carreira anterior, esta é a carreira onde eu vou fazer a conchinha. Então, eu só dou a laçada, vou passar a agulha por aqui, ó. Por baixo do ponto alto. E aqui, eu vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tava aqui no alto da carreira, desci até essa base aqui. Agora, eu vou precisar subir. Então, eu vou usar este ponto alto aqui, ó. Dou a laçada, aí eu passo a agulha nesse sentido. E aqui, eu vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu já preparei, ó, uma conchinha. Dessa forma. Agora, eu teço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou para o próximo espaço, onde eu tenho os dois pontos altos separados por três correntinhas. Aqui, eu vou dar a laçada e vou tecer neste ponto alto, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu venho neste ponto aqui. Vou usá-lo como base. Então, eu viro, passo a agulha por baixo do ponto e vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Preparei outra conchinha aqui. Agora, eu teço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer o leque do outro lado, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Laçadas. Fecho o puff. Três, três correntinhas e mais um ponto puff. Pronto, a carreira está concluída. E já dá pra gente ver o desenho que vai ficando, ó. Agora, vamos virar o trabalho. Vamos fazer o leque aqui na borda. Separados por três correntinhas cada puff. Pronto. Terminei o puff. Aí, eu sei que terminado o leque de puff, eu sempre vou tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu vou ver o que eu vou fazer nessa carreira. Nesta carreira, é a carreira de fazer os Vzinhos com pontos altos. Então, toda vez que for a carreira de fazer os Vzinhos, eu sei que eu tenho que fazer aumentos também, tá? Então, eu vou aumentar pra ter espaço pra mais uma conchinha nesse espaço aqui e nesse último aqui, tá bom? Então, aqui nesse espaço eu vou tecer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Três correntinhas. Aí, aqui tem a conchinha que eu preparei na carreira anterior. Então, eu venho nesta, neste espaço de três correntinhas da carreira anterior à carreira da conchinha. E aqui dentro, eu vou tecer um puff com seis laçadas, um, com cinco laçadas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, o que que tem aqui? Tem um espaço de três correntinhas entre uma conchinha e outra. Neste espaço aqui, eu vou tecer outro Vzinho como este aqui, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto dentro do mesmo espaço. Três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu chego na outra conchinha. Então, eu desço uma carreira, né? Eu volto pra esta carreira anterior, a carreira da conchinha. E aqui, eu vou tecer um puff com cinco laçadas. Três correntinhas. Três correntinhas. Aí, eu tenho mais um espaço de três correntinhas aqui, ó. Depois, a conchinha. Então, nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Olha, essa carreira. Os pontos altos eu trabalho na carreira anterior. Só os puffs que eu venho numa carreira antes pra dar esse efeito de que eles ficam agasalhadinhos dentro da conchinha. Tá bom? Agora, eu teço mais três correntinhas. E vou para o leque da borda do trabalho. Aqui, olha, a gente já passou, eu já passei pra vocês. Todos os procedimentos pra este ponto. Em uma carreira, a gente faz, assim, resumindo, tá? A gente faz os Vzinhos. E na outra carreira, a gente faz... Numa carreira, a gente faz os Vzinhos e os puffs. E na outra carreira, a gente faz as conchinhas preparando pra receber os puffs, tá? Então, olha, aqui eu já fiz os Vzinhos nos espaços de três correntinhas e coloquei um puff dentro de cada conchinha. Agora, eu vou virar o trabalho. Olha como é que fica. Os puffs ficam agasalhadinhos aqui, ó. É tão bonitinho, né? Então, agora, é a carreira, como eu já fiz a carreira de Vzinhos, eu vou fazer a carreira das conchinhas. Que é o direito do trabalho. Então, começo aqui com ponto baixíssimo, alongo, pra fazer o leque na borda do trabalho. Terminei o leque, eu já teço três correntinhas, pra eu não me perder. Sempre começa assim. Aí, eu vou olhar o que tem aqui. Aqui, eu tenho o Vzinho. Então, nessa carreira aqui, não tem como eu fazer aumento. Eu só vou preencher o que eu preparei na carreira anterior. Só na carreira dos Vzinhos é que eu faço aumentos aqui nessas duas laterais. Essa do começo e essa aqui no finalzinho, tá bom? Então, eu venho direto aqui para o Vzinho, o ponto alto que compõe o Vzinho. E aqui, eu vou tecer os cinco pontos altos pra fazer a conchinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou pro outro ponto alto, dou uma viradinha pra posicionar, e aqui também eu vou tecer os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Pronto, já fiz uma conchinha. Terminei a conchinha, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. E já vou pro próximo Vzinho pra fazer outra conchinha. Só isso, ó. Essa carreira é só de fazer conchinhas separadas por três correntinhas. Faço de um lado cinco pontos altos, e do outro lado também mais cinco pontos altos. Terminei a conchinha, três correntinhas. E vou fazer a próxima. Cinco pontos altos de um lado, e cinco pontos altos do outro lado. Terminei a conchinha, três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui eu já cheguei na outra extremidade, então, é só fazer o leque com os puffs com cinco laçadas cada um. Pronto. Olha, carreira só de conchinhas, separadas por três correntinhas cada uma. É bem simples. Agora, eu vou virar o trabalho, e nesta carreira, é a carreira que eu vou dar um puff pra cada conchinha. Então, vamos começar com ponto baixíssimo, o leque. Depois do leque, sempre fazer três correntinhas. Agora, nesta carreira, que é a carreira que eu vou tecer os puffs, eu faço também os aumentos. Então, eu vou preparar já o vezinho pra fazer as conchinhas na próxima carreira. Então, nesse cada espaço de três correntinhas, ó, eu vou tecer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, mais três correntinhas. Aí, eu venho para o espaço de três correntinhas do vezinho anterior, olha. E aqui eu vou tecer o puff desta conchinha aqui. Três correntinhas. Três correntinhas. E aí, eu vou fazer o puff neste espaço aqui. Eu vou tecer esta carreira, só repetindo o procedimento, e já mostro como é que fica. Pronto. Carreira de vezinhos, olha. Três correntinhas, um vezinho, três correntinhas, um puff. Três correntinhas, um vezinho, três correntinhas, um puff dentro da conchinha. Três correntinhas, um vezinho, três correntinhas, outro puff. Mais três correntinhas, um Vzinho, e três correntinhas, termino com o leque. Agora, eu vou virar o trabalho e vou repetir o procedimento. Eu vou só começar pra gente pegar o ritmo, ó. Começa com o leque. E três correntinhas. Sempre o leque e três correntinhas. E agora, eu vou ver, como eu estou do lado direito, sempre levar esse momento. Do lado direito, não tem aumento aqui nas laterais. Do lado direito, a gente só prepara o trabalho com as conchinhas pra poder receber o puff e os aumentos na carreira, na próxima carreira, tá bom? Então, aqui, olha, sem fazer aumento, sem colocar nada, nesse espaço de três correntinhas, eu já venho para os Vzinhos e preparo a conchinha com cinco pontos altos de cada lado. Vou para o outro lado. Mais cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Terminei de fazer a conchinha, eu vou fazer três correntinhas. E já vou para o próximo Vzinho, tá? Então, são só conchinhas separadas por três correntinhas. Pronto. Eu concluí a carreira, porque a gente só repete o procedimento mesmo daqui pra frente, olha. Então, aqui, nós fazemos as conchinhas separadas pelas três correntinhas. E a cada carreira, com esse procedimento de fazer as três correntinhas e um Vzinho do lado do avesso, a gente sempre vai aumentar uma conchinha a cada carreira. E o nosso trabalho vai aumentando dessa forma, formando esse triângulo, um chale lindo, tá bom? Agora, é só virar o trabalho e repetir o que nós já fizemos nas carreiras anteriores, né? Do lado do avesso, a gente vai sempre aumentar um Vzinho aqui. E fazer o ponto puff dentro da conchinha. Outro Vzinho nesse espaço. Entre uma conchinha e outra, no espaço de três correntinhas. Outro puff e assim por diante, tá bom? Se você não se lembrar, é só retroceder o vídeo que dá pra gente pegar direitinho, tá bom? Era isso que eu queria passar pra vocês, a forma de tecer o ponto. Porque quando eu mostrei a foto lá na minha página, todo mundo ficou curioso. Então, vamos matar a curiosidade e tecer peças muito bonitas. A sugestão é fazer um chale nesse formato de triângulo e depois você pode trabalhar em volta também com um barrado de Vzinhos intercalados por três correntinhas. Pode colocar o ponto puff, depois um outro barrado. Aí vai muito da criatividade e também da gente fazer uma pesquisa, ver fotos que já foram lançadas, que as inspirações estão aí pra gente usar, tá bom? Eu vou dar esta videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês pra uma próxima videoaula. E fique com um beijo da Alice Arteira. Fico aguardando vocês.